Música Música Eu sinto voo Eu sou pro meio, eu sinto voo Eu sou pro meio, eu sinto voo Obrigado. Não, 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 não Vão ficar abaixo e ficar assim SHUT UP! Próximo dia doce Apareçam Arco H&B Vão mandar a casa abaixo Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Você acha que vai ser meu realized? Vocês estão prontos? Eu tenho um bom, bom, bom Eu estou prontos De não me entender Você está prontos? Nos então tornam Nós estamos prontos Vai chegar Foi uma noite memorável ao Arte-Rome. Obrigado Porto! Vocês curtem de nós, nós curtimos muito de vocês. Muito obrigado! Deus abençoe! Peace! Uhul! Saiu! Eu sinto um!